Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sra. Administração Interna disse aqui há coisa de duas semanas que estavam a pensar fazer um, colocar na ala sul da prisão de Caxias um centro de acolhimento temporário para migrantes. Viemos a saber mais tarde que não era verdade porque o protocolo já estava assinado desde fevereiro. Pergunto-lhe isto a si por duas razões, porque a prisão é da sua tutela e os serviços prisionais são da sua responsabilidade e esse protocolo envolve os serviços prisionais e envolve o SEF. Eu gostava de saber qual é que foi o seu envolvimento neste assunto, desde quando é que a Sra. Ministra sabe deste protocolo, desde quando é que a Sra. Ministra sabe que esta aula da prisão de Caxias ia ser transformada e adaptada com obras para acolher estes migrantes. Segundo, quais são as contrapartidas que existem neste protocolo que nós desconhecemos, nós não conhecemos este protocolo que supostamente não existia. E já agora, Sra. Ministra, e nós opomos viamentemente, como a generalidade das pessoas, a que migrantes em situação regular ou irregular sejam colocados numa zona prisional, porque é o sinal errado que o Governo dá, porque o Governo normalmente pensa ao contrário disto e é surpreendente esta opção. E já agora, Sra. Ministra, como é que se explica que na sua área, e o Sra. Ministra reconhece isso, as nossas prisões têm tanta dificuldade de espaço, há tanta necessidade de criar novas aulas, novas condições, mas como é que afinal há uma aula livre na prisão de Caxias que serve para pôr os migrantes? Não faz muito sentido. Então serve para pôr os migrantes, também serve para pôr outros reclusos que têm falta de espaço em outras prisões. e é por isso que nós não percebemos e gostávamos que se nos dissesse o que é que sabe sobre isto. E já agora um detalhe muito importante, Sra. Ministra, o que é que aconteceu no passado dia 15 de junho na prisão de Caxias entre o CEF e os serviços prisionais? Qual foi o evento que teve lá lugar nesse dia para o qual várias pessoas, vários dirigentes foram convocados? Nós só queremos saber o que é que ocorreu ou o que é que esteve para ocorrer nesse dia em Caxias. Obrigado.